Fala pessoal, como vocês estão? Espero que todos por aqui estejam bem e que todo mundo esteja correndo atrás de seus objetivos. Acredito que um deles também é sair da ronda de moto zero quilômetro. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Daniel, trabalho aqui na concessionária Motoconquista. Aqui eu atuo na área digital com atendimento 100% online, atendendo todo o território nacional. Então você que está assistindo aí, é de outro lugar do Brasil, às vezes foi em uma concessionária e não teve um bom atendimento, quer tirar uma moto através do consórcio e não sabe como fazer, você consegue fazer comigo de forma 100% online. A NPN, a moto eu vou tirar onde? Você vai retirar na concessionária Honda da sua cidade após a sua contemplação. Para quem não sabe, o consórcio é uma compra direto com a fábrica, então após a contemplação a moto sai da fábrica Honda em Manaus até a concessionária Honda da sua cidade. O consórcio se chama CNH, a CNH vende consórcio nacional Honda, que é um padrão de atendimento de todas as concessionárias do Brasil, que possibilita você fazer o seu consórcio comigo e sim a moto você vai retirar na concessionária Honda da sua cidade. Uma dúvida que o pessoal tem, essa moto sai da minha cidade para a sua? Não. Como eu expliquei, sai da fábrica Honda em Manaus até a concessionária da sua cidade após a sua contemplação. Claro que tem todos os trâmites, eu vou estar te orientando, te conduzindo após a sua contemplação, mas eu vou deixar essa informação para o final do vídeo, certo? Pessoal, é o seguinte, estamos vivendo uma série aí, hoje é o terceiro vídeo dessa série, que é como tirar a sua moto através do consórcio, barra, sorteio, lance fixo e hoje é lance livre. Gravei o primeiro vídeo aí que foi falando sobre o sorteio, esse segundo vídeo anterior que foi falando sobre o lance fixo de 15% e agora vamos falar sobre o lance livre. Eu decidi dividir esse vídeo em três partes para não ficar tão grande, senão ia dar 20 minutos, né? Então dividi em três vídeos e hoje em específico eu decidi trazer a Start 160 Prato, esse prata metálico aqui, uma das cores mais bonitas também, vem chamando bastante atenção e aumentou bastante o número de vendas dessa moto por conta dessa cor. A Honda sempre, como sempre, fazendo alterações aí e customizações, já visando esse lado também da estética da moto, certo? Pessoal, é o seguinte, primeiro eu vou explicar para vocês o que é o consórcio e como que ele funciona, certo? O consórcio ele se trata de uma compra parcelada, onde já sai com o valor final mais aproximado do à vista, se comparando com o financiamento, através do consórcio existem três formas para você tirar a sua moto. Sorteio, lance fixo e lance livre. Pelo sorteio você pode apenas pagar nas parcelas da sua moto, que foi explicado lá no primeiro vídeo, e aí você aguarda essa moto sair, certo? Lembrando que a regra é a seguinte, não pode atrasar os pagamentos mensais, tem que manter os pagamentos sempre em dias. Se você pagou duas parcelas, no terceiro mês você atrasou e no terceiro mês você foi contemplado, infelizmente você perde a sua contemplação por conta de inadimplência, você não está apto para tirar a sua moto do consórcio através do sorteio, porque a sua parcela está em atraso, certo? Então tem que manter os pagamentos em dias. Para isso é preciso trabalhar em cima da sua realidade, você precisa entender o valor de parcela que fica bom no seu orçamento para você pagar por mês. Eu acho que vou deixar aparecendo aqui na tela os planos sem emplacamento e com emplacamento, já para você ter uma noção, e aí você vai tirar um print do plano que fica bom no seu orçamento e vai mandar uma mensagem para mim no WhatsApp. Daniel, eu quero fazer esse aqui de 300 e pouco, de 200 e pouco, de 700 e pouco, fica bom no meu orçamento. Eu vou verificar se está disponível no sistema, se tiver, a gente vê se aprova no seu nome e damos continuidade, certo? Então, a segunda forma é o lance fixo, que é 15%, que eu expliquei no vídeo anterior, que você entra no consórcio apenas com o valor da sua parcela e ativa o plano. O lance é ofertado no sistema de forma virtual, você só paga o lance quando for contemplado. Após efetuar o pagamento do lance, ele serve para diminuir ou na quantidade de meses ou no valor das parcelas do seu plano. Lembrando que o vídeo de hoje é para falar sobre o lance livre. O que é o lance livre? Pessoal, é uma forma mais fácil de explicar o lance livre, ele é meio como se fosse um leilão. Vamos supor que no leilão está leiloando essa moto aqui. Normalmente, que dá um lance maior, tira, não é? Só que no leilão é apenas uma moto que sai. É uma coisa que está leiloada ali. Se está leiloando um relógio, é apenas uma pessoa que vai levar, certo? Só que no consórcio Honda são 26 contemplações mensais. Então, como que você vai tirar uma moto pelo lance livre no consórcio? Eu vou explicar primeiro como que funciona o consórcio, certo? O consórcio, ele se trata de um grupo de pessoas que se unem para adquirir o mesmo bem. Dentro do consórcio, já expliquei as três formas de tirar sua moto. No lance livre, como que funciona? Não basta só você ofertar um lance, tá pessoal? Você precisa pegar uma cota de reposição dentro de um plano em andamento. Vou explicar o que é isso. Imagina que você vai no banco resolver algo, só que quando você chega lá a fila está enorme. Mas a fila está andando, o pessoal está sendo atendido. Isso significa que é um plano em andamento na realidade do consórcio, certo? Agora vamos supor que lá na frente, na fila, preste a ser atendido, tem um amigo seu ou uma amiga. Aí essa pessoa decide sair e dar o lugar dela para você. Você pegou uma cota de reposição. Você entrou no lugar de alguém que desistiu. Essas são as duas condições que você precisa para contemplar em qualquer forma. Sorteio, lance fixo e lance livre. Então, para começar, você já vai me chamar falando Daniel, eu quero uma cota de reposição dentro de um plano em andamento. Essa é a realidade que você precisa para contemplar, certo? Então, como que funciona? Você escolhe o valor de parcela que fica bom no seu orçamento, R$ 400, R$ 500. Ativa o consórcio seu pagando o valor da sua primeira parcela. Então, se você está com o valor da sua primeira parcela, você já consegue ativar o seu consórcio hoje. Uma dúvida que muita gente tem é o seguinte. Ah, eu vou dar R$ 10 mil, R$ 15 mil e se eu não for contemplado, eu vou perder o meu dinheiro? Não, é porque o pessoal cria uma ilusão de que paga antes, mas não funciona assim. O consórcio tem uma regra. Você entra no consórcio e paga a sua primeira parcela para ativar o plano. O lance é ofertado no sistema de forma simbólica, de forma virtual. Você só vai pagar o lance quando for contemplado. Após pagar o lance, ele serve para diminuir ou na quantidade de meses ou no valor das parcelas. Feito isso, pagou a sua primeira parcela, ativou o seu plano, chegou dia 20, que é a data dos sorteios da assembleia. A assembleia, para quem não sabe, é um termo usado para uma data específica do mês, onde sai o nome dos clientes para tirarem as motos. Então, chegou dia 20, a data da assembleia e você foi contemplado, você vai ter 7 dias para pagar o lance que a gente contemplou, que serve para diminuir na quantidade de meses ou no valor das parcelas. E aí você retira essa moto e continua pagando as parcelas até quitar o seu plano. Uma dúvida que muita gente tem, quanto de lance livre eu preciso para poder tirar uma moto? Pessoal, é o seguinte, olha só, dentro da realidade do consórcio existem alguns planos, mas eu vou dar uma informação aqui, um pouco superficial, mas que é a realidade. Se você entrar no consórcio com as parcelas de R$ 400 a R$ 500, normalmente a média de lance vai estar entre R$ 7.000 a R$ 9.000. Então, em alguns casos, entre R$ 6.000 a R$ 8.000, mas normalmente R$ 7.000 a R$ 9.000, entre R$ 6.000 a R$ 8.000. Você já consegue tirar uma moto, um Start 160 através do consórcio, claro que depende das condições dos planos que tiver disponível no sistema. Então, para deixar claro, como eu vou tirar uma moto pelo lance livre no consórcio, quando alguém te perguntar, você já vai lembrar. Eu preciso pegar uma cota de reposição dentro de um plano em andamento e ofertar um lance para contemplar. O resumo é esse. Então, ofertou o lance, contemplou, você vai ter 7 dias para pagar o lance que te contemplou, e aí você retira a sua moto e continua pagando as parcelas até quitar o seu plano. Após a sua contemplação, a moto sai da fábrica Honda em Manaus até a concessionária da sua cidade, e aí vai ter o frete, esse frete que você vai pagar, é o custo que você vai ter para trazer a sua moto da fábrica até a concessionária da sua cidade. Lembrando que tem muita gente que questiona referente ao frete, mas entenda pessoal, vocês não estão fazendo o pedido de um celular, de uma batedeira, de uma televisão, não é. É uma moto, é uma motocicleta, é o seu meio de transporte, moto não é, você está só uma ferramenta de trabalho, certo? Então, você está fazendo o pedido da sua moto. Sendo assim, todo o custo que ela tiver, ao período que você está fazendo a aquisição, seja financiamento, cartão de crédito, avista, consórcio, ela vai te pagar depois. Como? Com mais tempo livre, ela vai te pagar com você usando ela para o seu trabalho. Tem gente que usa essa moto para fazer Uber, Uber Moto, né? Para fazer entregas e aí no final das contas, ela se paga e tudo, todo esforço vai valer a pena para você no final, certo? Pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, certo? Lembrando que eu não faço pós-venda de cliente que já está no consórcio. Então, a não ser que você seja o meu cliente. Agora, se você é um cliente de outro consultor e tem dúvidas sobre o seu consórcio, é obrigação já do seu vendedor fazer o seu atendimento e te conduzir. Afinal de contas, ele quem ativou o seu plano e ficou responsável por você. Agora, se você não está em nenhum consórcio e ainda quer fazer, você pode me chamar. Ou se você já está em um consórcio e quer fazer outro, pode me chamar também que eu vou resolver o seu problema, certo? Se você tem pressa em tirar a sua moto, eu sou o cara que vai ajudar você a realizar o seu sonho. Pessoal, tamo junto. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Fala, valeu e fui!